Se não for trazendo informações novas, se não for trazendo informações que venham com um mínimo de prova, ou indicação de prova, fica muito fácil para o criminoso. O criminoso quando se vê flagrado numa situação de crime, ele vem e fala qualquer coisa e aí ele tem benefícios da lei. Redução de pena, regimes mais brandos para cumprimento e não é assim. Se fosse assim, seria uma desmoralização para a justiça penal. Se eventualmente houver colaboração desses cidadãos, ou se já houve colaborações e por acaso o Ministério Público tenha indeferido o pedido, certamente foi por conta do não preenchimento desses requisitos. Enquanto esse procedimento esteve aqui, durante quatro meses apenas, todas as diligências que foram realizadas a OAB acompanhou. Agora, nós entendemos que não é razoável, não fere a ordem jurídica, não digo nem acompanhamento, mas essa fiscalização da OAB. A OAB é apenas uma noticiante do fato, ela deu apenas uma notícia e cabe a nós exclusivamente e privativamente, ao Procurador-Geral de Justiça, fazer a investigação de crimes eventualmente cometidos por membros do Ministério Público.